Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil, tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, e são 2070 de hoje. Sexta-feira, 24 de agosto de 2012, vamos ver no chefe. Policiais em greve param de multar nas estradas e suspendem o som de passaporte. Avança a mini-reforma da previdência, a aposentadoria, tempo de contribuição vai aumentar. Voa o rabo de calo, na sessão ataque você vai saber a respeito do campeão Bonnie Burles, Bonnie Burles, Bonnie Burles. Na capa do guia show e lazer, segredos de Nelson André Amorim. Essas outras notícias de capa do dia você vai saber, junto com algumas notícias do site Ofuxi e a piadinha do dia. Promoção Arte do dia, seja a noite. Hoje tem seu milho de seis depois. E mais. Arte do dia, juntando os ssrs, mas com os 90 você receberá dois passos na semana. Domingo tem cartel de passos, e aí? Bom, no guia show e lazer hoje, 120 reais nos pontos para você se divertir. E ainda, promoções, ingresso a Rock of Rades, O Ditador e Mulheres de Chico. E mais. Não, e mais nada. Bom, o Jornal André Amorim começou. Bora. Estas outras notícias de capa do ano mais, o Jornal André Amorim já está no ar pra você. Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são... De segunda a sábado, um real e vinte centavos. Isso mesmo, um real e vinte centavos. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro, dois reais e quarenta centavos. Isso mesmo, dois reais e quarenta centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante, hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra mais. Uma experiência inesquecível. Olha isso aqui. Loteria instantânea da Caixa. Agora, com um real, você pode ganhar smartphones, tablets, notebooks e prêmios de até setenta mil na hora. Até parece mágica. Raspou, achou, ganhou. Loterias Caixa. Para a sorte, todo mundo é igual. Pinhadinha. Por que inventaram a sogra? Não sabe? Porque ao contrário de Deus, o diabo não pode ser em todo lugar ao mesmo tempo. Quanta bobagem. As notícias, por favor. Jornal André Amorim. Oi, 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 oi. Jornal X, oi, notícias até o fim. Aê. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Avança a mini-reforma da Previdência, aposentadoria, tempo de contribuição vai aumentar. A soma dos anos de idade e do serviço deverá chegar até 95 para mulheres e 100 para os homens, dependendo da evolução da expectativa de vida do brasileiro. O governo pretende apresentar a proposta ao Congresso após as regiões municipais. Detalhes na página 26 do dia. Policiais em greve param de mutar nas estradas e suspendem a missão de passaporte. Agências de idade rejeitam. Ajuste de 15,8%. Registro de armas e investigações também são suspensos. Detalhes na página 28 do dia. Na página 9 da Sessão Rio de Janeiro, o dia vence prêmio, estácio e jornalismo concede educação. Detalhes na página 9 da Sessão Rio de Janeiro. Ainda na Sessão Rio de Janeiro, na página 3. Caso Bruno, polícia investiga ligação para primo antes da morte. Na página 26 da Sessão Economia, agora é lei. Idoso pode estacionar de graça em vagas do Rio Rotativo. Na Sessão Ataque, voo radical. O campeão Bobby Burnquist e outros oito brasileiros fés nas manobras vão participar da disputa na mega rampa de 27 metros amanhã na Apoteose. Detalhes na página 39 do seu jornal dia. Segredos de Nelson Rodrigues. Roteio desvenda passeios do escritor e mostra a promoção dedicada a ele. E Stephanie Brito faz leitura de peça. Restam distâncias em Muguesho e Lazer. Ainda em Muguesho e Lazer, Nina sai a presa. Regina Rito conta tudo o que vai acontecer em Avenida Brasil. Nas páginas 4 e 5 da Sessão Rio de Janeiro, o novo trem estreia hoje na linha 2 do metrô. É o Geladão Chinês. Novo trem da equipe do metrô Rio. Com orgulho para todos os caiocas. Metrô Rio, crescendo com o Rio rumo ao futuro. Hoje é o dia da viagem inaugural do novo trem do metrô Rio. Uma data que enche de orgulho cada um dos nossos 2.400 funcionais. E este é o primeiro dos 9 novos trens. Um aumento de 63% da frota que, até março de 2013, está à disposição de todos os caiocas. Modernos e de última geração, os novos trens vêm com ar-condicionado 33% mais potência e carros interligados. Tudo vai oferecer ainda mais agilidade, comodidade de segurança e qualidade de vida a você. Metrô Rio. Uma empresa do grupo Invetar. Em parceria com o governo do Estado do Rio de Janeiro. www.metrorio.com.br 4.003, 21, 11 4.003, 21, 11 Ou 0.005, 9, 5, 6, 11, 11 Repetindo 0.005, 9, 5, 11, 11 Repetindo 0.005, 9, 5, 11, 11 Ou então 4.003, 21, 11 4.003, 21, 11 E vai que eu pegue hoje, né, uma composição nova do Metrô Rio, né, o geladão chinês, né, vai ser ótimo, né. Já conheço o geladão chinês da Supervia, falta conhecer o geladão chinês do Metrô Rio, é ou não? E agora as notícias do site Ofuxico. A Fazenda. Roberta Portela sai do programa com 84%. Viviane continua forte e segue como uma das favoritas. Em sua primeira prova de fogo, Roberta Portela não foi rival à altura para o carisma de Viviane Arujo e foi eliminada de A Fazenda na noite de ontem, quinta-feira de 23, em transmissão ao vivo pela Record. A Lua, uma das mais belas mulheres dessa quinta temporada do Viette, foi eliminada com 84%. Inicis rejeição bastante alto ou para os fãs de Viviane. A modelo parece mesmo com uma mão no prêmio de 2 milhões de reais e não tem para ninguém. Roberta Portela não deu bola para nenhum peão e falta de tentativas de Diego Pombo não faltaram. E também não fugiu da raia quando teve de brigar pelo que achava certo. Também ficou com a fãs de ser a mais espertinha quando o assunto é trabalhar nas terras da Fazenda. Sempre havia um peão pronto para ajudar a Lua. Agora parece que só resta uma eliminação para os outros dois peões irem à final com o Léo Áquila. A Fazenda. Viviane Araújo revela seu peso e dieta sem carboidratos. A perora disse que começa o dia comendo 7 clases de ovo. Viviane abre o jogo para os peões sobre o seu peso e dieta que costuma seguir. Depois que acordaram na sede da Fazenda, na tarde do sábado passado, dia 18, os peões começaram a conversar sobre suas vidas. Viviane Araújo decidiu abrir o jogo e contou as receitas que ela costuma seguir para manter o corpo em ordem. Especialmente antes de desfilar no carnaval. A atriz contou que costuma preparar uma receita para tomar logo no começo da manhã com 7 clases de ovo antes de começar a malhar. Ela falou que depois disso faz mais 5 refeições reais leves praticamente sem carboidrato para garantir que o corpo fique em forma. Os peões perguntaram se ela se sente bem fazendo essa dieta e a pior foi sincera em responder que se sente um pouco irritada. Eu fico muito mal humorada. Felipe Fogosa explicou que essa é uma reação normal do organismo como um reflexo da falta de carboidrato na alimentação. Logo depois, Viviane revelou seu peso ideal. Meu peso bom é 66 kg, especialmente na época do carnaval. Bom? É, rapaz, é uma coisa, hein? A Fazenda Nicole Barros fala de suposta namorada de Zezé de Camargo. A modelo dos peões participaram do Verdade ou Mentira. Os peões não sabem nada sobre as notícias da celebração do lado de fora da Fazenda. Muito menos que a separação de Zezé de Camargo e Zilu já foi oficializada, mas o assunto foi tema de conversa entre eles no fim de semana passada. Todos os peões ficam bem curiosos em saber as respostas corretas da atividade Verdade ou Mentira na noite do sábado passado, dia 18. Nicole, por exemplo, confessou que ia muito saber se Tom Cruise e Kate Holmes realmente se separaram. Próximo ao modelo, Léo lembrou de outra afirmação da atividade e falou da relação entre Zezé de Camargo e Zilu. Acho que eles se separaram mesmo. Ela fica mais fora do Brasil do que aqui nos últimos tempos. Ao ouvir as palavras do peão, Nicole fez um comentário sobre o assunto. Parece que ele namora uma bailarina dele há algum tempo. Em seguida, o performer não economizou nos elogios à ex-mulher do músico. As pernas dela são lindas. A gente faz cabelo no mesmo lugar. Bom. A Fazenda. Nicole Bals é gentil com Viviane Araújo. A modelo tenta ajudar a atriz, mas ela agradece dizendo que não há necessidade. Viviane Araújo e Nicole Bals, quem diria, estão vivendo a fase de consolidação da amizade entre as duas. Na manhã de sábado passado, dia 18, a Fazenda e Nicole deu uma forcinha à atriz ao perceber que a confinada estava muito cansada e optou por realizar a tarefa com os lemas em seu lugar. Na primeira oportunidade em que encontrou a modelo, Viviane fez questão de agradecê-la. Algum tempo depois, o aviso sonor dos lemas soou novamente, indicando que havia mais uma etapa a ser cumprida. Mais uma vez, Nicole resolveu fazer a tarefa, mas Viviane agradeceu e novamente, ou melhor, Viviane agradeceu novamente e afirmou que poderia fazer. É, tá certo. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, chinesa vence o Miss Mundo. Yu Wenxia venceu mais de 100 concorrentes. Yu Wenxia, de 23 anos, é a Miss Mundo 2012. Ela foi colada na noite de sábado, dia 18, em uma cerimônia no estádio de Orlus, uma cidade mineradora da China, fronteiriça com o deserto de Gobi. Segundo o site de um, Wenxia levou o título, vencendo 116 concorrentes, entre as quais a mexicana Mariana Reynoso, uma das favoritas para levar a coroa. A vencedora do anterior foi a venezuelana Ibn Sarkos, que passou o bastão. A chinesa Yu Wenxia é a segunda chinesa a levar o prêmio, depois de Zhang Zilin, que venceu em 2007. Nesta 62ª edição do concurso, 15 finalistas foram à final, entre elas a mexicana Mayana Berumen e a brasileira, ou Mayana Berumen, como que é, e a brasileira Mayana Nota Angelo. Muito obrigado pela companhia e pela audiência do Jornal do Rio de Janeiro, edição 2070 de hoje. Fica por aqui, um beijo para vocês, um forte abraço e até amanhã, se você quiser. Tchau pessoal, a gente se vê aqui no Jornal do Rio de Janeiro. A risa bem-vindo, a gente se vê aqui no Jornal do Rio de Janeiro. Aproveito que hoje a gente está contigo, hein? Assim é a Lufaque. Tchau pessoal, a gente se vê aqui no Jornal do Rio de Janeiro. Jornal do Rio de Janeiro.